O que é o professor Josué Genaro Almarraz Rivera? É pesquisador, é doutorado no Grupo de Pesquisa de Inteligência Artificial Avançada do Tecnológico de Monterrey. Hoje realiza uma instância na Universidade de Ottawa, no Canadá, e trabalhou com grandes companhias como Apple, Meta. Por favor, um forte aplauso para Josué. Olá, bom dia a todos. Este projeto surgiu pela necessidade de que a cada segundo há novos ataques, mas não só ataques de volume, de quantidade, mas também ataques em termos de variedade. Precisamos que sistemas de inteligência artificial que analisem o comportamento e as anomalias possam se adaptar rapidamente, ou seja, sejam capazes de generalizar. Este projeto foi feito para a minha tese de doutorado, é uma parte da tese, e o título é Melhorando a Segurança das Redes IoT, descobrindo o poder da aprendizagem autossupervisionada contra os ataques de DDoS. A apresentação de hoje tem quatro pontos. O primeiro é uma introdução ao problema, para que juntos possamos definir a sua importância, depois a proposta de solução, a metodologia, os resultados experimentais e discussão deles, e finalmente conclusões e o trabalho futuro que possamos realizar. Para o ano seguinte, 2025, projeta-se que vamos ter mais de 30 bilhões de conexões de dispositivos ativos de IoT. Isso pode se traduzir em uma superfície de ataque muito ampla. Se falamos sobre dispositivos de smart home, estará muito na borda com o usuário final, com o cliente, isso tornará suscetível a roubo de dados, roubo de informações pessoais e também ataques de DDoS ou criação de botnets. Então, é muito importante proteger os dispositivos IoT. O que foi feito durante vários anos, até hoje, quanto à inteligência artificial, o que se faz é rotular dados. E vamos chamar isso, dizer isso de outra maneira. No final, inteligência artificial, o que quer é simular a inteligência humana. Então, para uma criança, se você quer ensinar a uma criança o que é um elefante, você pode mostrar a ele uma imagem de um elefante e pronto. Não precisa mostrar 100 mil imagens de um elefante para que entenda o que é um elefante. Fazendo um paralelo com a inteligência artificial e a CB segurança, o que acontece com os equipamentos atuais é que mostram 30 mil, 40 mil, 50 mil fluxos em que cada fluxo esteja rotulado. Por exemplo, o fluxo de 949 é um fluxo normal, 1.534 é um ataque de DDoS baseado em TCP, fluxo de 999 mil baseado em UDP, etc. Isso, em termos práticos, é muito lento, não é escalável e também muito caro, porque é preciso dedicar tempo e dinheiro para rotular tudo isso. O objetivo, então, é fazer algo que emule mais a aprendizagem do ser humano. Por isso, essa é a aprendizagem autossupervisionada. E se divide em duas etapas principais. A primeira é uma fase em que se extrai o conhecimento do assunto que queremos tratar e depois adaptamos esse conhecimento à aplicação que queremos desenvolver. Podemos injetar os dados, por exemplo, que temos em produção, os dados em streaming, assim, cruz, como vem. A primeira etapa, nós geramos um modelo pré-treinado. Dito de outra forma, seria uma rede neuronal muito grande, muito robusta. Podemos usar, então, dados rotulados, mas vamos usar 5 ou 10, para ter uma sintonização de modelo muito grande, que é que temos, para que se adapte a todas as aplicações que nós precisamos. Por exemplo, em ataques de DDoS, uma aplicação pode ser uma detecção binária, se é um ataque ou não, multiclasse, se é um ataque de DDoS com base em HTTP, UDP, TCP, ou em tal camada de modelo O, 4 ou 7, transporte e aplicação. Então, basicamente, é isso. São duas fases principais nas quais injetamos os dados que temos no stream. Por exemplo, os dados cruz, geramos um modelo muito grande e depois fazemos a adaptação. Aqui temos três contribuições principais dessa pesquisa. Uma, temos a experimentação pioneira nas redes de IoT, usando o paradigma da aprendizagem auto-supervisionada, o SSL. Temos também, devido a este diagrama, que mostramos um modelo muito robusto. Como terceira contribuição, podemos adaptá-lo a N aplicações. Se fizermos uma comparação mais estrita com o que propomos em outros trabalhos na literatura de materiais publicados, fazemos, por exemplo, esta comparação. Vocês podem ver no quadro vermelho, que é o único no estado da arte, que detecta ataques DDoS e distribuídos. Usa o paradigma da aprendizagem auto-supervisionada, que é o que propomos, que faz o aprendizagem por contraste, que eu já vou explicar. E se pensamos nas duas etapas principais, nas primeiras duas etapas, usamos muito o IoT na primeira. Então, vocês vão ver como vocês injetam os dados e aprendem a rede neural. A primeira etapa, você pode definir como, neste caso, uma estratégia de aprendizagem por contraste. O que quer dizer isso? Se temos todos os fluxos de rede, se queremos fazer uma detecção na rede por fluxos, O modelo vai gerar grupos de forma que haja uma diferença maior entre os grupos e que, dentro do grupo, haja uma distância mais próxima entre os fluxos. Ou seja, entre as classes, a distância deve ser maior e entre as classes deve ser menor. Portanto, pode reconhecer normas, padrões, comportamentos e, depois, sintonizando isso à aplicação que você precisa. A metodologia proposta está dividida em três fases principais. Número um, a parte dos dados. Na parte dos dados, usamos um dataset chamado Bot IoT, publicado por uma universidade na Austrália. Depois, usamos um dataset que eu desenvolvi no meu projeto de mestrado, graças a uma subvenção do Frida, e está publicado num repositório de dados. triplo, 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 é. Esses fluxos que têm dos diferentes dados, bom, nós fazemos uma conversão de imagens e fazemos isso porque acreditamos e confiamos na premissa de que é mais fácil explicar a alguém que não seja técnico, que, na verdade, o que, como se vê um ataque de DNS de serviços de tal tipo. Depois, como temos redes neurais, fazemos uma sintonização de parâmetros, encontramos os melhores valores e, finalmente, fazemos uma avaliação e um treinamento de modelos onde comparamos com uma aprendizagem autossupervisionada, que é a que propomos, com aquilo que já foi feito durante muitos anos, que se chama aprendizagem supervisionada. fazemos aqui classificação de ataques, por ataques, por protocolo, pelo modelo OSCE. E, assim, como esse é o aspecto da nossa metodologia, isso já está publicado, vocês podem ler aqui na nota do rodapé. Das variáveis que utilizamos, temos 15 variáveis. Este sete conjunto de variáveis já foi avaliado em outros experimentos. Vocês podem consultar esse QR Code com a pesquisa que eu publiquei na área. E o que significam essas variáveis? Por exemplo, a quantidade total de pacotes na transação, a quantidade total de bytes, a duração média dos registros, a quantidade total de pacotes por segundo, etc. Se alguma vez, como já se perguntaram, como parece, qual é a aparência de um ataque de DDoS, é esta que vocês estão vendo. Nós geramos imagens em escala de cinzas com valor entre 0 e 1, imagens de cor branco, preto ou cinza. Do lado esquerdo, temos o bot IoT da Universidade de Rio Grande do Sul, que criamos no tecnológico de Monterrey, em colaboração com a Universidade da Colômbia. Se vemos a imagem da esquerda, na primeira fila, o tráfego normal, para imaginar como seria um ataque de DDoS, seriam duas colinas, mais ou menos. Na última fila, ataques de DDoS, baseado em HTTP, ou seja, mostra círculos pretos, ou seja, é uma forma mais simples de explicar as diferentes variações. E também é a forma mais simples do que a rede neural possa reconhecer os padrões que são necessários. Como parte dos resultados, fizemos duas experiências diferentes. Uma delas foi com a intenção de ver a capacidade de se adaptar e gerar novos cenários. Como resumo, tivemos resultados melhorando a aprendizagem supervisionada feita durante muitos anos, por cima de 5% em precisão, ou seja, a redução de falsos positivos, perto de 1% na última coluna, que é a pontuação F1, que é a média entre falsos positivos e a detecção de ataques. Como conclusões, graças a este artigo, nós demonstramos a eficácia da aprendizagem autossupervisionada, posicionando-a como uma alternativa àquela adotada durante muitos anos. O que eu comentei também, os resultados acima de 5% em termos de precisão e quase de 1% em F1. E o mais importante é que esses resultados destacam a promessa da aprendizagem autossupervisionada e melhoram a segurança das redes IoT. Não foi implementado só para redes IoT e DDOS, mas também já tem pesquisa sobre o que acontece se usamos contra troianos, malware, ransomware. Isso, na verdade, a aprendizagem autossupervisionada chegou para ficar, isso já é o futuro, e a equipe de inovação já deve estar vendo esse paradigma em termos empresariais, é mais rápido, é mais barato, e como trabalhos futuros, esse sistema de proteção de ataques de DDOS por imagens sintéticas, pela aprendizagem autossupervisionada, nos permite fazer uma avaliação, não só uma classificação, de classificação, mas também de tempo, da capacidade de fluxos que podemos detectar, e para isso, gostaríamos de implementar numa rede de produção de alguns de vocês. aqui, na tanda de OSIOT, como eu comentei, esse é um projeto do meu mestrado, graças ao Frida, está publicado no conjunto de dados do XP, vocês podem baixá-lo usando o QR Code, e também isso aqui está publicado na revista Sensors, vocês também podem consultá-lo através desse QR Code, isso é tudo, muito obrigada. Olá, Douglas do Brasil. Olá, Douglas do Brasil. A ideia de fazer uma representação visual é inteligentíssima, muito bom. Uma coisa que fiquei pensando ao ver a sua apresentação, e que sempre é um problema quando a gente fala de machine learning para ataques de negação de serviço, é a carga computacional para conseguir analisar todos esses dados. Porque você, no final das contas, você tem que fazer uma análise tanto dos dados recentes, a gente está falando de 5 minutos, 1 minuto, 30 segundos, quanto traçar o perfil, comparar isso com o perfil de em semanas, em dias das semanas, em dias do mês. Então, a carga computacional para montar todos esses dados e criar um parâmetro acaba sendo muito grande. Inviabilizando financeiramente, construir, eu sei que isso tem um foco bastante acadêmico, mas construir, levar isso para a prática, para você, no final, você acaba tendo que investir 100 mil dólares em computação para conseguir mitigar ataques de 30, 40 gigas, e, no final, não vale a pena. A pergunta é, como esse cenário se revela nesse momento, a carga computacional para isso tudo, como você trata isso? Claro. Bom, espero ter entendido a pergunta, e é uma pergunta muito importante porque tem a ver com a fase de implementação. Respondendo rapidamente, para poder fazer essa primeira fase, nós deixamos o modelo treinando durante um dia, mas o que acontece agora? Agora nós já temos essa rede neuronal, e com esses dados que nós já temos agora, acontece em segundos, então a carga aconteceu por um dia, e depois que o modelo é implementado, o treinamento de todas essas fases acontece, e se você quer que se adapte a novos fluxos e tal, pessoalmente, o que eu considero é que, por exemplo, se é um domingo, que é um dia de pouca carga, então você pode atualizar o seu modelo com os dados da última semana, e por alguns minutos você faz isso, e você já terá essa adaptação do que é necessário em relação aos últimos dados. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Acho que a gente ainda tem um caminho para conseguir transformar isso em algo que seja para todos, mas muito inteligente. Muito obrigado. Claro, claro. E vejo, aí como... Sim, de fato, como uma contribuição adicional, em LACNIC, no LACNIC anterior, eu falei sobre o que acontece quando uma empresa quer fazer a sua arquitetura de inteligência artificial. E quando eu digo arquitetura, eu estou dizendo se nós fazemos um simulacro com DevOps, e eu postei um artigo no qual eu estou fazendo uma proposta de uma arquitetura já testada em uma empresa de cibersegurança na Colômbia, com base em Kubernetes, e nós criamos uma arquitetura, e passo a passo o artigo explica como criar isso, e como podemos conectar essa rede neuronal e qualquer outro modelo. Então, assim, o último código QR que eu coloquei, vocês podem ver mais informações sobre isso. Agradecemos ao José pela sua apresentação sobre o uso de aprendizagem autossupervisionada para melhorar a segurança nas redes IoT. Mais uma vez, obrigado e uma salva de palmas. e uma salva de palmas. E aí e uma salva de palmas. e uma salva de palmas. E aí e aí e aí e aí